Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra fazer um desafio com vocês, beleza? Vamos lá, eu vou dar 3 segundos pra vocês se inscrever no canal, no botão vermelho, se inscrever aí embaixo Ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo Deixa o like aí no joinha e comenta a hashtag consegui se você conseguir fazer tudo isso em 3 segundos, beleza? Então vamos lá, vou contar 1, 2, 3 Conseguiu fazer tudo isso? Então deixa seu like e vamos pro vídeo Eu acho que a Carmelita ficou com ciúmes, sei lá, ou ficou muito brava comigo Deixa eu falar com ela pra ver o que aconteceu Ela tá toda emburrada ali, olha lá Ela tá brava talvez, não sei, vou tentar falar com ela Carmelita O que foi, Vidote? O que foi? Por que você tá falando desse jeito comigo? Eu não te fiz nada Ah, você não fez nada? Mas só com aquelas meninas tuas ex que fez tanto mal pra você Você tá lá toda dando em cima delas e elas dando em cima de você E eu dando em cima dela? Você tá maluca? Ah, foi o que eu vi Não, foi o que você viu, mas não é o que é Mas é o que tá aparecendo, né? Olha, deixa eu te explicar Eu sei que você não tá com ciúmes Eu tô entendendo, é que você Ai, Carmelita, eu tenho um problema, olha Você sabe que eu não tô Que eu não tô disfarçado de aluno Então se alguém ver você conversando comigo Vai achar que já que eu sou o Jãozinho e tudo mais Então é o seguinte, eu vou descer lá pra minha sala E você desce logo em seguida, tá bom? Tá bom Ai, já volto então Ai, já, eu não acredito nisso Ela ficou muito brava Acho que é por questão das meninas terem feito muito mal pra mim E ela deve tá me protegendo, eu não sei Ai, mas vamos nessa, né? Vamos conversar com ela, ver o que acontece Só tem que ser tudo natural Tem que ver como se ela foi chamada pra diretoria Ela tem que bater na porta também, né? Pra... Ai É, eu acho que é ela Vamos lá Tem que tratar como se ela fosse uma aluna normal Carmelita, pode entrar Com licença Aí, todo mundo, acho que deu pra disfarçar Então, fala, o que aconteceu? Olha, então Porque essas meninas, essas tuas ex, a Carol Elas fizeram pra caramba pra você E agora você fica aí De papinho com elas Elas dando em cima de você Você tem que cortar isso Não é papinha Porque elas tão dentro da minha faculdade Então eu fui conversar com elas Pra elas saírem da faculdade, entendeu? Porque elas não estudam aqui Elas não tem cadastro nenhum Então elas não podem estar aqui E aí, o que aconteceu foi que elas ficam falando de beijo Tentou me beijar essas coisas e você viu isso tudo errado Achando que eu tava dando em cima delas Ai, será que é isso mesmo? Eu só não quero o seu mal Porque depois você fica todo triste Ah, tá, eu entendo você, Carmelita Mas pode ficar tranquila Tudo isso foi só um negócio meio desentendido Assim, o mal entendido Eu vou lá falar com elas Pelas paradas E te encher o saco Não, não Por que você não fala Que você tá namorando comigo? Não posso Porque você fica andando comigo Com o Joãozinho, entendeu? Ah, as pessoas vão desconfiar Que eu sou o Joãozinho Eles já desconfiam Que eu sou o Joãozinho Por causa da voz Imagina se você fica andando comigo É verdade Ó, e outra coisa Se falasse que você tá namorando comigo Aí que elas iam mais e mais provocar você e eu É verdade, né? Porque elas só apareceram uma vez até agora Olha, a Carol Ela até é um pouco mais tranquila, sabe? Raramente que ela faz isso Agora a Clara Clara, eu vou falar pra você A Clara é um bicho de pé mesmo É um chulé É um chulé impregnado no meu pé, né? Então, ela é desse jeito Eu não sei mais o que eu faço Me dá uma ideia, sei lá Pra dar um basta nisso Eu acho que você podia Eu acho que você podia, 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 podia Sumir com ela Compre uma passagem pra ela Manda ela lá pra Disney Pra ela morar lá É capaz de ela vender a passagem pra ficar aqui Ah, mas eu acho que seria uma boa ideia Ah, você tá falando que eu deveria exportar ela pra outro lugar É Não é, não é uma ideia, viu? Ó, eu vou pensar com carinho mesmo nessa ideia e eu acho que pode dar um resultado Ou você podia arrumar um namorado pra ela, quem sabe? Ah, já, isso daí foi o que mais aconteceu Ela já deve ter arrumado um sem namorado Ela namorou até o Malfoy, mas não saiu da minha vida Ah, não acredito Não acredito É, ela namorou até o Malfoy Namorou um cara rico Sabe aquele que deu em cima de você lá na praia? Sei Então, ela namorou aquele cara lá Jesus amado Ih, você viu, né? Essa cara é muito doida Não é questão de dinheiro Porque o cara tinha dinheiro O cara era bem de vida O cara era da hora E ela não é a mínima pra ele Eu acho que eu nem sei se eles terminaram essa relação Ou se eles estão namorando E ele tá tomando uns pardos Uns gai Deve ser mesmo, né? Porque ele não sai daquela praia É, verdade Você tem razão Olha, faz o seguinte Você vai ter que sair agora Porque finge que a gente teve uma conversa e tudo mais Tá bom? Tá bom Tá bom, idade Carmelita, pode sair Tchau, tchau, tchau diretor Ah, eu acho que ninguém desconfiou, né? Deixa eu ver os cadastros aqui E tudo mais Vamos lá É, os cadastros aqui Não mostram que elas foram matriculadas aqui na minha faculdade Então é hora de mandar elas embora de uma vez Não é mesmo? Vamos lá Tenho que convencer com que elas vão embora Deixa eu ver Pra mandar alguém embora Do seu local Do seu estabelecimento O que você tem que fazer? Você tem que... Dar uns pedovido nela? Não, não, não Pedovido não Você tem que dar dinheiro pra ela Dinheiro eu acho que não vai dar certo também, não É... Você tem que dar um carro pra ela? Não, carro também não vai não Aí vai ficar mal acostumada Hum... Eu vou tentar conversar novamente com ela, né? Vamos lá Hum... Então, Carol, tudo bem? Oi? Oi, Vidade, tudo bem? Ah, sim Então, ó, o que eu queria falar é pra você ir pra Clara É que a Clara já foi expulsa Eu acho que você também já foi expulsa aquela vez Eu não lembro muito bem Então eu quero falar diretamente com você Porque a Clara, ela é... Tudo descabeçada aí Não sabe o que faz na vida Só fica enchendo o saco Então o que você falar Ela vai estar te obedecendo Então por isso que eu vim falar diretamente com você, tá bom? Tá, tudo bom Mas o que você quer falar comigo? Então, o que eu quero falar com você É que se por gentileza, assim Por uma coisa muito boa Se vocês queriam se retirar da minha faculdade Nossa, você tá expulsando a gente Mas a gente veio de tão bom coração aqui Fazer uma visita Tá, tudo bem Vocês vieram fazer uma visita Mas chega de visita Pode ir embora Gostei demais da visita E não precisa fazer de novo não, tá bom? Nossa, Vidote, que grosso Não é Por causa que vocês não estão matriculados Vocês não podem estar aqui Ai, quer saber Eu posso até ir embora Mas eu e a Clara, a gente... Ah! Vidote, por que você tá falando com elas ainda? Ai, quem que é essa menina? Não te interessa quem que eu sou Você que tem que sair daqui O que você tá fazendo aqui? Carmelita Não, Carmelita Então para de falar com elas Você tá aí falando que gostou da visita delas Eu tô mandando elas embora Carmelita Você não pode ficar aqui Senão vão desconfiar de mim Carmelita Nossa, eu não acredito nisso Vidote, manda elas embora agora Tá bom, eu já te explico Vai, vai pra lá Que eu já te explico Ai Quem que é essa menina, Vidote? Você já arrumou outra namorada? Mas essa daí Ela fica o dia inteiro Com tal de chãozinho É, é amiga dele e tal Se ela... Não sei Então, eu queria que você se retirasse, Carol Você é clara Ai, tá bom Eu posso me retirar Mas tem um problema Eu e a cara Só viemos aqui pra te fazer uma pergunta Tá, fala Que pergunta? Não teria como A gente sabe que você tá morando no apartamento Lá, beira-mar Bem bonito Vai falar que vocês já foram lá no meu apartamento? É, a gente deu uma voltinha lá Sabe? O apartamento é muito bonito Ai, tá Fala O que que você quer? Então, a gente queria saber Se não tem um quarto lá Pra gente morar com você Hã? Vocês só devem estar me zoando Não é mesmo? Vocês só devem estar contando piada Ah, peraí Deixa eu ligar pro Sazer E falar pra ele Que tem mais duas mulheres aqui Querendo participar dos stand-up dele Ah, não Não é possível Não Eu não acredito nisso Eu vou ligar pro Sazer Não, eu vou ligar pro Sazer Falar que tem duas meninas participando Dos stand-up dele Não, deixa quieto Depois eu ligo Eu tenho que falar pra Carmelita O que aconteceu Hum, cadê? Eu acho que ela tá aqui Carmelita O que que foi, Vidote? Vem cá, vem cá, vem cá Ó, eu tava falando da visita Pra elas irem embora, entendeu? E você não sabe o que aconteceu Elas pediram pra morar comigo Lá no meu apartamento E você deixou? É claro que não Eu dei risar na cara dela e sair Mas agora eu preciso de um jeito Pra mandar ela embora Chama a polícia É É uma boa Eu acho que eu vou chamar a polícia Obrigado, Carmelita Chama a foto que elas tão invadindo Tá Ó, vai lá pra sala de aula agora Como o diretor Vidote Você tá muito fora da sala de aula, Carmelita Vai Tá bom Ai, ai, ai Mas na hora eu fingi que eu sou o diretor dela Vamos lá Deixa eu ligar pra polícia Pra mandar essas meninas embora de uma vez Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto